E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julieta Games e graças aqui pra poder fazer uma introdução, beleza? Do... de algumas lives que eu tô fazendo na Twitch, beleza? Mas eu tô fazendo em especial desse jogo Black Mesa, tá ok? Então a terceira parte tá saindo... as partes estão saindo às 6 da manhã, beleza? A primeira parte saiu agora dia 6 às 6 da manhã e essa aqui vai sair dia 7 às 6 da manhã, beleza? Então, ficando por aqui, galera, fica com Deus e até mais. Falou e fui! Continue com o vídeo aí, de estreia. Ai! Foi sem querer, parceiro! Tchau! 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 Ah, eu acho que é verdade. Se ele flor vai, pelo menos você pode matar. Tchau! E aí, Murilão, beleza, cara? Estou aqui com o Black Mesa. Famoso... É, tem... Ele é baseado no Half-Life. Na verdade, é uma versão remasterizada de Half-Life. Beleza, galera? Eita. Opa, trejeito... Olha! Magno! Agora o que eu tenho que fazer aqui, eu não sei. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Entendi, tudo bem. Agora foi, que bom, cara. Tchau, tchau. Aê. Aê. E aí E aí Esse jogo... Ele é derivado do Half-Life 2, do Half-Life 1. Peraí, eu vou entrar no Discord. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse jogo é como se fosse o quê? É como se... É um Half-Life remasterizado. Vamos dizer que você nunca jogou Half-Life. Oi? Vamos dizer que você nunca jogou Half-Life. Eu acho que... Cara, é um jogo muito legal, velho. Vale a pena. É. 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 É bem da hora, velho. É. É um jogo de ficção científica. É um jogo de ficção científica. Eita. Ah, tudo bem. Tu não giro sempre. Ah, hum. ratioo. Não entendi. Ah... Ah... Não pode tocar nesse negocio verde? Não, é radiação esse negocio verde Ah, então praticamente caiu tudo desses barrigozinhos dentro da água O que você gostaria de fazer isso? É o Esparta? Ah, legal! Qual o gosto de ir com o Breakpoint ou o Lens? Ah, eu tenho jogo aqui Daria pra jogar online às vezes Acho que dá pra jogar um pouquinho Nossa, o som do jogo tá muito alto, velho Não tem problema Oi? Peraí, parece que eu vou esperar É que tá um som muito alto Tem que diminuir o volume do jogo Senão eu não consigo te ouvir Achando 50% Beleza Vou falar alguma coisa Então Ele falou que colocou o nome dele de Edu Esparta Porque ele não parava de jogar Assassin's Creed Aquele que tem o Esparta Sabe Tem um pouco de suspense também no jogo Tem um pouco de suspense nele também Mas você é tipo praticamente um investigador Numa ilha praticamente não Não O meu personagem é um cientista Eita porra Olha o tamanho do monstro que tem ali Eu vou deixar o pó quebrando Olha ele me viu Eu não sei o vídeo Eu não sei o que é É Eu não sei oбы O que? Ah, tipo, até o Altigan desaparece aquele negócio lá da Inimidia. Ele vai direto pro modo história? É, o Black Mesa só é um modo história. Tem um modo online também, mas é... Eu tô falando com Ghost Recon. Hã? Eu tô falando com Ghost Recon. Ah, tem modo história, dá pra jogar online, mas é... O online dele é legal também. Ilma, o Ghost Recon e o Dolenz, cara... Jogar em Copa é a melhor coisa. Deixa eu ver se tem como eu jogo agora aqui. Uhum, vê. O REC não vai ter muito lento. Tchau. 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 Ah, caramba. Vou morrer. Vou botar Deixa eu só ver o Peraí Edu Esparta Vou botar meu code pra baixar Hoje a noite, beleza Daí amanhã a noite, joga eu, você e o Murilo E se tudo é certo O Antônio junto Beleza Né Murilo Né o O Edu Esparta Também É o Ghost War, Júlio? Que é pra jogar online? Tipo, participe dos modos PvP 4 vs 4 Para testar Não, é só É só você pegar o Modo campanha mesmo Dá pra você fazer online Depois eu explico certinho Não, é só eu É só eu Cento C实 lame Sai pra lá o bichinho do... O que? A gente já dá uma necessidade de decorar luz pra chegar lá no negócio. Pra começar a partida, oito minutos e pouco. Como que eu vou matar esse bicho? Eu vou ter que correr nele. Nossa, ele dá muito dano. Dá? A vida. A menina não dá dano não. A perna é pra quem tem, hein? Não dá dano não. Mano, o bagulho é suspense puro. Tive que usar as pernas agora. Ó o bicho vindo, véi. Ó o bicho vindo. Ó a placa mãe antiga, ó. Placa mãe antiga. Põe o computador. Acho que eu vou ter que voltar lá. Ou não é a hora de eu atacar esses bichinhos. Bom, eu tenho 21 balas, véi. Ah, então é uma coisa. Se você gastar tudo... É... O risco de você não achar mais munição pra aquela arma. É mesmo? Aham. Mas você vai achar... É, tipo... Vai ficar um pouco de munição escassa, mas... É muito da hora, véi. É show de bola. Ó o... É fazer o quê? Ai! Ó o bichinho do cap... Não. Bichinho de dedo. Bichinho de dedo. Bichinho de dedo. Não. Bichinho de munição, véi. Ó a magna aqui, ó. Brutona. Eita porra, que susto. O Half-Life 2, eu vou obter... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Quer dizer... Quando você vai comprar um jogo... Ó lá. Se fodeu o bichinho. Ó o bracinho dele aqui, ó. Ó o bracinho dele aqui, ó. Tchururu. 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 Ai, eu vou... Quando acabar esse... Esse... Essa campanha aqui... Eu vou ver se eu consigo comprar o jogo... O... Half-Life 2, pra poder ter a continuação. Entendeu. Olha o tamanho do bicho. O bicho virulho. Só levou a cuspida na cara. Como é que eu vou subir aqui, véi? Ou não é que tem que ir? Pode burlar. Ah, tem que subir uma parada aqui Se deu tela de reload é porque estão indo certo Eu tô tentando colocar vários acessórios no meu carinha aqui Ah, tu dá pra você consumir do jeito que você quiser, vai Dá até pra jogar online, tipo, você jogar na minha campanha Ou um dos dois, sabe, ter trocas de jogabilidade Aham Não troca de jogabilidade, tipo, eu te ajudo na sua campanha e você ajuda na minha campanha, entendeu? Entendi É bem legal Ai Levei Caraca, da hora se colocar esses bichos aqui, ó Aí, colocar a bandeira do Brasil, hein Aí Bracinho Agora meu carinha tá ali, com respeito Caraca, como colocar até headset no carinha Tem, velho Hehehe Colocar... acho que eu vou colocar isso aqui Não, isso aqui, ó Não vou colocar nenhum Que fica mais... mais dentro Ai, por que tá explodindo aqui, velho? Que aí? Que aí Oh, cara, virou Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Oh, tá, tem gente aqui Oh, gente Agora meu personagem Agora meu personagem tá esquisito Agora meu personagem tá esquisito Tá Aham, tá bravo Vou morrer Se levar mais balão Se levar mais balão eu vou morrer Se levar mais balão eu vou morrer Ai, ai Tá da hora mesmo É Tá massa Que esse cara que você não viu meu ainda Hehehe Hehehe Eu não usei o 38 O 44 ainda Magno Mag... Aqui eu acho que tô voltando pra trás Cara, meu personagem tá esquisito Caramba, meu personagem tá esquisito Caramba, meu personagem tá esquisito Caramba, meu personagem tá esquisito Deixa eu ver aqui Tem a porta aberta, né? Deixa eu ver se eu não deixo nada pra trás Deixa eu ver se eu não deixo nada pra trás Vou subir aqui Oh, sobe Entrei no modo normal, velho Tá certo Começa assim mesmo Eu ia entrar no fácil, só que eu pensei Ah, mas aí vai ser fácil, né mano? Tá entrando no normal É, entrando no fácil Eu tenho um modo mais difícil ainda Eita porra Uma coisa minha aqui Ficou... Eu nem atirei no personagem aqui De repente só vê o O negócio explodindo A caixa explodindo Ah, entendeu Vamos ver Eu botei tudo no Ultra Vamos ver se vai rodar fluido O meu? Minha placa de vídeo rodando muito alta Não roda no Ultra Eu botei tudo no Ultra, mano É? Ah, boa sorte Agora eu tô rodando bem Beleza, que bom Tá rodando... Deixa eu ver se é lag Deixa eu ver se tá com lag Deixa eu pular Tá... A antigamente a minha placa de vídeo era parelho com a sua Hoje em dia ela tá mais parelha com a 2060 É? Ela foi... Aham... Ela foi... Ela praticamente deu um up Acho que é no software dela Ah... Ai... Legal Mas que bom né Que sua placa de vídeo tá mais forte Assim você... Joga mais jogo Com gráfico melhor Que esse cara não tô competindo Aquela risadinha de doidão Aquela risadinha de doidão Eu acho que uma RTX 2060 roda no Ultra Ou... Esse jogo Tem que rodar né Porque tipo... É obrigatório ela rodar no Ultra né Rogério? É Se não rodar é muita sacanagem É Parece que ouviu o barulho de microfone aí É o Sasuki, é o Sasuki Ele entrou E aí Sasuki, beleza? O Sasuki, miserável Hehehehe Faz a rede Eu vou evitar de usar... Essa metralhadora Vou usar essa pistola Mano, deixa eu ver essa configuração se eu boto... Será que roda... Muito, muito... Será que deve ficar com quantos FPS no baixo? Só pra ver mesmo Não sei Teste aí velho Teste aí velho Mano, botei ele no baixo Vou ver aqui Se ele fica muito, muito fluido Provavelmente vai ficar muito, mas muito fluido né ô Julio? Sim com certeza Nossa Nossa Nossa, tá muito bom velho Nossa Nossa Ele não fica muito, 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 muito tipo muito né? Tipo muito, muito... Tipo muito né? Hehehehe Mas fica muito fluido, fica muito bom Legal Agora eu vou ir alterando aqui Eita Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui no alto E ir alterando pra ver como é que fica O bagulho tá dando choque aqui velho No alto ele roda brincando Cadê? Vou colocar aqui no muito alto E deu ruim aqui na escada Ô Julio Hum Eis que você coloca tipo Eis que você coloca o gráfico No ultra Um GTA V no ultra no seu PC da Xuxa Hehehehe Nossa Parece aquele meme lá No quarto Não conhece não? Hã? Não Não conhece esse meme não? Não? Mentira que você não conhece Qual meme cara? O meme lá que o cara tá no quarto De nada tem uma explosão lá dentro Sejura que você não conhece? Não! Tô morrendo! Ai meu Ai Já usei tudo o negócio aqui velho Por favor não tem a mais 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 Ah tem mais Não tem a mais Prefiso Não precisa nem coçar o sovaco Pra poder falar que tudo é tudo no risada Se virou o meme Nem usa memória RAM direito Pera ai Memória não Memória RAM ó Nem usa a memória da placa de vídeo direito Entendi A minha placa de vídeo ela tem 6GB de RAM A minha também Se botar tudo no ultra ela consome 5400 e pouco velho Eita Se botar tudo no ultra É consome muito hein velho É Temporamente vai sobrar muito pouco pra renderizar né Então velho Depende muito De cada processamento De cada imagem Eu acho que a gente fica no talo mano Vamos ver se o PC vai explodir É Então meu PC Vou te falar uma coisa No talo ela não roda não Sério? Fica meio Tipo não fica ruim também Mas também não fica bom Fica médio entendeu? Vou falar uma coisa pra você velho O meu PC Sem transmitir Sem fazer live Sem nada Ele roda no talo Mas se O que? Se eu colocar a transmissão pra rodar Aí tem jogada muito alta Por usar bastante núcleo né E tá transmitindo em vídeo Aí eu preciso reduzir o gráfico Aí eu Sabe como é que é né Aham Padrão Caramba Me perdi velho É Aqui embaixo será? Não Lembrando que amanhã hein? A tarde A noite Eita Codezinho hein? O A do Sparta Já colocou o dele pra baixar Aí Agora sim Será que eu tenho que descer lá embaixo agora? Será que eu tenho que descer lá embaixo agora? Ou eu vou Vou ver aqui Vou ver aqui Não, não é aqui Aí se deu Loadinho porque tá certo Ah falei que tá certo? Mas eu vou morrer Mas eu vou morrer Ah! Vou morrer Morri Eu Estúpido Atirando Eu falei Estúpido Ah! Morri Eu sou estúpido mesmo Morri Ah! Errei o tiro Ah! Sai! Sai daqui! Sai! Toma! Leva na cara Eu acho que não sobrou Sobrou nem a terra Por favor! Munição! Munição! Eu preciso de munição velho Eu preciso de life cara Olha o barulho do peso duro Eita Ficou meio esquisito né? Só um pouquinho só Tipo bem pouco É O peso Aqueles Aqueles Como que eu não é a palavra É a pisada dura do monstro Ai como que eu vou subir ali velho Fodeu Ai como que eu vou subir ali velho Ali Esse tem Tem uma escada Caralho Mano Será que é por causa que esse aqui Ele não é otimizado Julio? Então velho Ele não usa 100% da memória Se tem que jogar ele no mar Ai Pode ser isso também né? Sim Com certeza Por isso que pode estar meio Tipo eu boto no outro Ele não fica tipo muito 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 bom entendeu? Entendi Mas provavelmente essa placa de vídeo deve rodar no ultra né? No normal Essa placa de vídeo? A minha placa de vídeo roda Roda Ué? Mano a minha placa de vídeo roda o Forza tudo no ultra sem choro Ó Minha placa de vídeo roda no ultra É Mas na hora de jogar Ela Na hora de fazer live que ela não roda no ultra Ah entendeu Cara Mano eu vou botar no alto velho Eu apertei o botão Cadê? Pelo que aqui no alto Aqui no alto ele não pega nem muito processamento E nem muito Nem vai esquentar muito o PC né? Isso aqui é só pra testar mesmo Então né Provavelmente a A versão completa do jogo deve rodar tudo no ultra brincando né velho Então No meu PC velho Roda no No muito alto Mas não roda no ultra Ah entendeu Acho que é por causa que Que esse jogo aquele Não tá Que nem otimizado Que nem o comprado né? Boa pergunta Eu acho que é isso Ó Por isso que a minha placa de vídeo tá rodando tipo No No alto Ó no Ó no ultra No ultra Ela roda É De 45 a 50 FPS No muito alto Roda de De 60 Até 110 FPS Ah Aqui deve tá rodando Eu acho que ele deve tá limitado a 60 aqui mano Não sei Pode ser isso também né? Que tipo o jogo ele não é otimizado que nem o principal? Cara Vou fazer uma pergunta pra você Quer dizer Eu fiz uma pergunta Mas eu não sei o que te responder Só sei que a minha A minha A minha placa de vídeo de Minha 1660 Super Roda no muito alto Com gráficos bons Com FPS bons Mas eu acho que se for o jogo completo a minha vai rodar tudo no ultra véi Porque a minha equivalente é 2060 Ah Ai Eu acho que é por causa que ele não tá pegando 100% da da placa de vídeo Eu acho que é por causa disso É bem provável que isso véi É bem provável Então Não sei véi Ah No jogo de corrida A minha placa de vídeo Nossa Ela é Ela é melhor do que a da Da 260 ainda Você acredita? No jogo de corrida Tipo Forza Legal Conseguiu Consegui matar o monstro Ah Uh Ave Maria Que bom Que bom Que bom você tem que matar o monstro e você apareceu? você matou ele como? você matou ele como? você não está assistindo a live né? eu estou assistindo aqui você não está assistindo a live né? está aberto aqui, qualquer coisa eu posso até entrelar não, mas é sério está aberto mesmo está em segundo plano aqui ah não 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 Amanhã às 6 horas vai ter uma live de estreia no canal, beleza? Não é live, né? O vídeo de estreia no canal. Ah, aquele lá, né? É. E esse aqui também vai pro canal também. Essa live aqui também vai pro canal. É que tem... Sabe o que eu acho estranho, velho? É que o vídeo não fica eternizado na Twitch. E aí eu pego e tô pensando em pegar, fazer algumas lives, fazer algumas, alguns vídeos e postar como estreia no YouTube. E aí eu pego e tô pensando em pegar, fazer algumas lives, fazer algumas, alguns vídeos e postar como estreia no YouTube. Só algumas lives que eu não tô fazendo série, sabe? Eu vou... Eu vou deixar pra lá, mas as lives que eu tinha fazendo série... Igual... Esse jogo aqui eu vou... Entendeu? Caramba, eu tô muito bom na bala. Caramba, eu tô muito bom, Ju. Que bom. Mas também é no médio, né? Ah, não, mentira. Mentira que eu ia retratar bala assim. Ah, mentira que eu não tô acertando bala. Agora eu errei antes. Espere que essa música não dê com pro art no Itoba. Ué, esse cara sumiu. Nossa, tem uma luz na minha cara, velho. Ah, peguei suprimentos. Ah, acho que esse jogo aqui não tá otimizado aqui, né? Versão completa. Ah. Parece que não, pelo menos. Só que ele é meio carinho, né? Ele tá custando 170 reais, né? É. Então, velho, se você quiser comprar o jogo, velho, dá pra você jogar comigo. Fala pra caramba, velho. Vou tentar, né? Mas em vez de você comprar o Ghost Wii com o Wildlands, compra o Breakpoint. Você joga comigo também. Você joga até comigo e com o Edu. É, ele é mais otimizado. Mas eu acho que o Wildlands tem mais história, né? Ou não? O Wildlands é a história dele. Eu não zerei ainda o jogo, sabe? Mas a história é grande. Sim, a história é grande. Pegou o Wildlands, então dá pra não jogar junto. Vejoso. O Wildlands dá pra não jogar junto. Como o meu aniversário tá perto, eu vou pedir pro meu pai o Wildlands. Oi? Como o meu aniversário tá perto, vou pedir pro meu pai o Wildlands, filho. Tá certo, show. Não sei, eu acho que o Wildlands é mais da hora. É, mas... E o Forza também, né? Oi? Agora eu não sei se é o Forza ou o Wildlands. Ah, vou falar alguma coisa pra você ver. Ah, você quer jogar? Você não tem o Forza, né? Não. Ah, o Forza dá pra jogar comigo também. O Wildlands e o Forza dá pra jogar comigo. Ah, mas eu acho que o Wildlands deve ser melhor, velho. Porque eu tenho muito jogo de corrida já. Aí tipo, lá pra frente eu pego o Forza. Ah, pode ser. Fica a seu critério, beleza? Se eu puder pegar. Não sei. Daí você automaticamente já tá confi... Se os jogos que você tem e eu também tiver, você automaticamente já tá convidado a jogar comigo. Beleza. Caramba, como é que faz essa missão aqui, mano? Não tá entendendo nada. Como eu já zerei o jogo? Então te ajuda a zerar o jogo certinho de novo. Beleza. Aqui tem como correr essa arma na mão ou sacar a arma na mão? Não. Como assim? Tipo, tem como tirar a arma da mão pra correr? Não. Não? Não. Eu acho que tem, não sei, não sei. Faz tempo que eu jogo, velho. Entendeu. Aqui o personagem ele cansa, né? Quando corre. Ah, sim. Entendeu. Será que eu tô indo certo? Não, acho que eu tô indo errado. Se tem munição é porque eu tô indo certo. Não, aqui não tá certo, não. Ah, ele é mais bocudo também. Ah, ele é mais bocudo também. Parou que o personagem é bocudo? Tu tá ouvindo? Eu tô. Você tá ouvindo? Eu tô. Muito boa. É, mas... Beleza, cara. Então eu vou... É... Bom... Quando você tiver com o jogo, aí você me avisa. Daí já prepara uma live já pra gente fazer. Beleza. Aí, né, tenta falar com o Duzão também. É, pode ser, ué. Que o Duzão ele tem, né? Tem. Ué, ele jogou junto? Joga junto? É. É. Ele tá um tempo de se julgar, mas... Oi? É que eu pedia pro CDH. É. Agradecido. É. Rapaz, eu tô fazendo um ralisão brabo aqui. É que tu ainda tá telando. Se eu tivesse gravando a tela. Legal. Se eu tivesse gravando a tela. Legal. Você tá ouvindo só os barulhos de batida, né? É. É, o jipão. Eu descendo morrão com o jip. Capotei. Caramba, o bicho tem tração, hein? O jip. Caramba, tem muito torque. Vou rampar aqui. Legal. Eu tenho que fazer alguma coisa pra poder abrir aqui, velho. Entendeu. Puta que barril. Nossa. Capotei um carro. Ai. Hum. Saquei. O que que eu vou colocar em primeira pessoa? Ou não tem? Eu não lembro, cara. Caramba, não sei como esse carro tá andando ainda. Beleza, duro Spartan. Show de bola, cara. O carro tá todo torto. Parece uma carinha da agacha, velho. Tem que preguiça. Qual é o botão de agachar? Eu acho que é o control. Ou o c? É o c. 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 Eu acho que é o c. Ah, rapaz. Tá num tirotei danado aqui, velho. Eita, como aquele cara tá me acertando aqui, mano. Boa nas perguntas, eu não sei. Eu veio agachadinha. Ixi, eu tenho 6 balas só dessa arma aqui. Ó, cuidado Acho que o cara não me viu ainda Depois de acabar essa live aqui Vamos testar esse modo multiplayer aí Beleza? Beleza Vou jogar com você para a gente testar Caramba, essa arma aqui é muito precisa, vei É muito precisa Como é que eu subi aqui, vei? Sem escada A escada está aqui Aqui é a escada Eu subi do nada Bom, aqui não é nada Aqui não abre Não, aqui não é nada não Mas vamos ver Mas vamos ver Aqui tem um trilho aqui sem coisa Tem que sair desse carro Tem que pegar avião, acho Para levar esse bicho do dedo aqui Ah, faltava isso Olha só Agora tem Agora tem Ah, moleque Vamos bater É? Olha só Tem cena de pousar um helicóptero nesse jogo ou não? Ah, é fácil, velho. Só você ter habilidade. Ah, eu morrei. Não. Cagada. Beleza, se eu estou fazendo loadin é porque está indo certo. No jogo é assim, nesse jogo é assim. Se você está com loadin é porque está indo certo. É porque está carregando a página, né? É, aham. Mas no dessa eu não fico vivo, não. Vou morrer. Dito e feito. Eu tenho de MP5. Eu tenho de MP5 ainda. Eu só troquei uma arma, só. Ah, eu vou morrer. Esse jogo aqui tem muita música, né Júlio? Esse aqui? Ah, tem. Para poder fazer live tem que mutar a música. Aham. Vamos lá, peguei uma arma. Para testar mesmo. Vou deixar a porta orando ali, velho. Qual é a porta orando? Vamos lá, comer a pistolinha tem silenciador? Deixa eu ver. Não. Isso aqui também tem. Não, isso aqui não tem. Não, isso aqui não tem. Cara, nenhuma bolsa de usulho. Nenhuma máquina de fazer live aqui, velho. E aí, gente tirou? Desculpa. E agora está começando a sentir soledinho. Parece que as troupes estão arrumando para te dar uma festa de surpresa. Isso é claro que sua carta de dança é feita. Ah, galera, peço desculpa por não ter feito live hoje à tarde no YouTube. É porque eu tive que ditar o vídeo que eu vou soltar às 6 horas da manhã do dia 6. Beleza? Vai ser um vídeo de estreia. Caramba, eu estou muito bom. Que bom você está bom, cara. Ei, você ouviu algo? Cuidado. 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 Tipo, não é um som que sobrepôs na minha live, mas é um som que dá pra ouvir Tipo, não é um som chato, sabe? Que atrapalha É da hora Uxi, o que eu tô fazendo aqui? Ai, mochi Ah, deixa eu ver, pegar equipamento Pera, como é que eu faço pra colocar acessório na... É fácil, depois ensina Pera, eu já vou finalizar essa live aqui já Beleza Se que eu sair dessa... desse tubo aqui, eu vou ver se eu consigo... Vamos ver o que vai acontecer no final Eu vou aproveitar pra ficar dando a omissão pra caçar, dá pra mim que está arrasado aqui também É... Júlio Antony mandou perguntar se você é gay Claro que não Eu sou hétero, véi Nossa, ideia O Júlio Tati, você tá ficando, hein? É, Tati, você tá ficando, hein? O Júlio Tati, você tá ficando, cara? O Júlio Tati, você tá ficando, cara? Os caras estão me tirando Não, eu cortei o pé pequeno Contou o perdão da palavra, sabe? Tá ligado Caramba, essa arma é que ela fica em primeira pessoa cantumeira, cara É da hora, né? Aham É aquela... é tipo uma mini-12 Uma dozinha pequena Uma doze canto cerrado, quer dizer, né? É, eu acho que sim Como assim? É... pior que não Como assim? Eu não falei pior que não? Não falei nada de pior que não, não Olha você colocando palavras na minha boca aí, véi Eu não sou, ué Essa aqui eu vou modo porradeiro Só falei, tá de brincadeira de mim, cara? Não, eu não sou... eu sou hétero, beleza? Não tem dessas de pior aqui, não, não Eu sou bem macho Aquele meme lá Conhece? Não É... só tô zoando, tá? Ah, não fico brabo não, cara É... é... tipo assim Eu não sou aquele... eu não sou um cara preconceituoso, entendeu? Mas é... é sério, eu não... Eu... eu sou hétero, mas eu... Ele é bem macho É... é... não, mas tipo assim Se tiver alguém no chat Tranquilo, pode ser à vontade É... Eu não sou preconceituoso Mas também, tipo assim Eu gosto de respeito, sabe? Respeito é bom e eu gosto Do respeito Nossa, essa aqui foi a melhor posição que eu consegui chegar aqui, ó Se os caras não me vêem Beleza aí, dois partos Tá respondendo a sua palavra Eu sou... eu sou... é... hétero Beleza? Uma vez eu fui falar pra menina que eu era hétero Eu falei, é hétero Ah, é brincadeira, né? Eu falei sem querer As vezes escapa, né? Você tá lá... Não é verdade, véi? Oh, 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 oh O louco, eu preciso ficar quieto não, véi Você não deixa no vácuo não, ô... ô... Murilo É que eu tava vendo aqui, eu tô no... É, eu tô brincando, caralho Oh, outras ideias Uou, vou dar o lado do galvão Aqui, eu vou ter que andar aqui Oh, Dorvas Não, relaxa Não, relaxa, ô... 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 Hã? Rapaz, esse cara tomou um dosado na orelha É, eu dou esperto de boa, cara Mas agora você sabe, né? O que eu sou Sou macho? Sou bem de macho Véi, eu tô andando rápido aqui demais E eu não tô percebendo a minha missão, véi Ali Tem que ir aqui Toma, toma na boca Beleza, galera Eu vou finalizando a live por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado assim Como eu gostei também, beleza Essa live aqui É... vai... Se tudo é certo, vai entrar em estreia Lá no YouTube, beleza É... amanhã As... É... depois da manhã Às 6 horas da manhã Da manhã, beleza Então fica com Deus, galera Até mais Não se esqueça de... Já que essa live aqui vai pro YouTube Então... Essa live aqui É, é live, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho, beleza, galera E dar o like no vídeo aí, beleza Tamo junto E até mais, pessoal Fica com Deus Vou salvar aqui Pera aí que eu não Não tô finalizando ainda não Beleza Não tô finalizando ainda não